Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Deus abençoe você. Eu sou o Enilson Souza, e te convido para rezar comigo esta oração da manhã. Meu irmão amado, minha irmã querida, nesta manhã de oração, vamos orar com poder. Vamos orar junto ao coração de Jesus, pedindo pelo nosso coração, pela nossa alma, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo também, amados, pela nossa casa, pela nossa família, por cada uma das pessoas que trazemos em nosso coração. Então, vamos pedir neste momento a graça de Deus sobre todos nós. O Senhor está olhando para você. Você que está rezando comigo, você que abriu este vídeo, está acompanhando esta oração. Você, meu irmão e minha irmã, Deus tem um recado para você hoje. Deus tem algo importantíssimo para te falar. Eu estou aqui, diz o Senhor. Ele está falando para a tua vida. Deus está falando diretamente ao teu coração. Você não precisa ter medo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O Senhor está cuidando de tudo. E nós vamos rezar, amados irmãos e irmãs, o Salmo 90, Salmo da confiança, pedindo, através desta maravilhosa oração, que o Senhor venha nos curar. curar o nosso coração, curar a nossa alma, curar os nossos pensamentos e sentimentos e curar o nosso corpo, livrando-nos de todas as doenças, livrando-nos de todos os males. Eu quero convidar você para oferecer esta oração, por intercessão de todos aqueles que necessitam da graça de Deus, especialmente os que trazemos do coração, enquanto família, amigos, parentes, todos aqueles que necessitam da graça do Senhor, todos os filhos e filhas do Senhor aprisionados pelos vícios, aqueles que estão vivendo na tristeza, na angústia, na depressão. Vamos rezar por eles? Por você, meu irmão, minha irmã, que encontra-se agora enfermo, você que está desempregado, você que de uma forma ou outra carrega no teu coração uma tristeza muito grande, você que está sentindo saudades de alguém que se foi, e esta saudade machuca tanto, dói tanto. Vamos rezar por você? Vamos orar, amados, precisamos rezar, precisamos que o nosso coração volte para Deus, precisamos depositar o nosso coração no Senhor e confiar, confia no Senhor, entrega tudo a Ele, e Ele realizará o impossível na tua vida. Meu irmão, minha irmã, deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração. Reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de homens e mulheres que rezam uns pelos outros, pessoas que estão dispostas a doar um tempo de suas vidas para rezar pelos irmãos que necessitam de oração. Vamos nos colocar aos pés da cruz de Jesus com amor e confiança e rezar assim. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho ressuscitado e glorioso de Deus Pai e que está aqui entre nós, vivo e intercedendo por nós, amando-nos e querendo ajudar-nos. A Ti, Senhor, eu entrego confiantemente o meu coração porque sei que me queres curar e és onipotente para isso. Tem todo o poder para curar o meu coração e o coração de cada filho e filha que está rezando agora conosco. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. Você, meu irmão, minha irmã, que está rezando neste momento e entregando tudo ao Senhor. Você que está depositando tuas mágoas, teus ressentimentos no coração de Jesus. Você que está apresentando os teus planos, os teus projetos de vida para este ano. Você que está colocando no coração de Jesus a tua vida. Você que está se entregando ao Senhor, se colocando sob a proteção do Altíssimo. Diz no teu coração que o Senhor é o teu refúgio, que o Senhor é a tua fortaleza, que o Senhor, nosso Deus, é tudo para você. Diz a Ele, diz assim, meu Deus, eu confio em vós, eu confio na tua presença maravilhosa na minha vida, eu confio no teu poder, eu confio, Senhor, nos milagres que realizarás em minha vida. Meu irmão, minha irmã, ouça atentamente, é Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio, sua fidelidade te será um escudo de proteção. O Senhor te livra de todos os males. O Senhor está tirando você agora do laço do caçador, deste laço maldito que armaram para você, fazendo com que a sua vida não vai para frente, fazendo com que você sofresse tanto. Você, meu irmão, minha irmã, que sofreu, você é que esteve por muito tempo na dor, na angústia, no sofrimento, porque o maligno armou para você um laço e você caiu. E você sentia isso, sentia este peso nas suas costas, sentia esta angústia, não conseguia sair do lugar, parece que a sua vida não ia para frente de jeito nenhum. O Senhor está te livrando do laço do caçador. O Senhor também está afastando a peste perniciosa da tua casa. Toda doença, o Senhor está afastando do teu coração. Você que está com medo de ficar doente, você que está tremendo de medo só de pensar em doença, o nosso Deus é tão poderoso. Ele está tirando este medo do teu coração e mais do que isso, o Senhor está te livrando da peste perniciosa. Ele está te livrando da doença. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graza ao meio-dia. O Senhor é o teu refúgio, é o Senhor quem toma a tua vida, é o Senhor quem está te abraçando, te protegendo. Não precisa ter medo, não temas os terrores noturnos, não temas o mal que vem durante o dia, porque o Senhor está te protegendo em todos os momentos. O Senhor está te protegendo desde esta manhã até amanhã do dia seguinte e outra, e outra, e outra, porque o Senhor está sempre contigo. Não tenhais medo. Meu irmão, minha irmã, ouça agora o tamanho da graça de Deus na tua vida, a proteção que Deus está derramando agora no teu coração. Caiam mil homens à tua esquerda, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo altíssimo. Você que escolheu Deus por refúgio, você que quer estar sob a proteção de Deus, você, meu irmão, minha irmã, que agora coloca-se sob a sombra do Onipotente, o Senhor está te protegendo. Podem cair mil homens de um lado, dez mil do outro, você não será atingido por mal nenhum. Nenhuma doença, nem guerra, nem fome, nem peste, nada vai te atingir, porque você pertence a Jesus Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor, coloca-se sob a proteção do Altíssimo. porque nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Não é só você que Deus está livrando, o Senhor está livrando a tua família, a tua casa. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus está realizando maravilhas na tua vida, na tua família. Você que se coloca sob a proteção do Altíssimo, você que mora à sombra do Onipotente, o Senhor está cuidando da tua casa também, da tua família. Dos teus, Deus está tocando os corações de todos. confia no Senhor, porque aos teus anjos, Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos para vir sobre nós neste momento, para nos proteger, para nos guardar, para impedir que o mal entre em nosso coração. Manda os teus anjos sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Manda os teus anjos, Senhor. Manda os teus anjos trazerem luz, trazerem brasas vivas, para colocar em nossos corações. Manda os teus anjos, Senhor. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Meu irmão, minha irmã, Deus cuida de você de uma forma maravilhosa, porque ainda que você precise enfrentar o mal, sairás vencedor. Você pisará a cabeça de serpentes. Você esmagará escorpiões, dragões. Você, que coloca-se sobre a proteção do Senhor, nunca será derrotado, nunca será vencido, pois está sob a proteção daquele que é o vencedor. Pois o que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele, e hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Sim, Senhor, nós te clamamos. Nós clamamos a tua presença, na dor e no sofrimento que enfrentamos, pois confiamos na tua palavra que diz, quando me clamar, eu o atenderei. Me atende, Senhor. Atende a nossa oração, meu Senhor e meu Deus. Olha para os teus filhos que agora estão sofrendo. Olha, Senhor, para os teus filhos que choram. Livra-nos de todos os males. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos e nos cure. Cure o nosso coração ressentido, magoado. Cura os teus filhos, Jesus. Senhor, eu rogo-te, perdoa os meus pecados, falhas e omissões, e cura principalmente em mim os meus maus hábitos. Quero, com a tua graça, perdoar os que me ofenderam e magoaram também. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu amigo, neste instante, eu te aceito como meu amado Salvador e Senhor, único dono de todas as áreas do meu ser, de tudo que sou e tudo que possuo. Jesus, meu Senhor e Rei, eu te peço que entres agora na minha vida e permaneça comigo. Conforme tu prometestes, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. eu creio na tua palavra. Senhor, eu te entrego neste momento a minha mente, a minha vontade e toda a minha vida, pois quero que sejas o centro do meu viver, não mais sendo o egoísmo o centro da minha vida. meu Redentor e meu Irmão, mostra-me o propósito maravilhoso que tens para a minha vida, neste mundo e na eternidade. Eu aceito o plano amoroso e salvador do Pai Eterno para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe você. Mais uma vez eu te convido, deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, reza junto comigo pelos irmãos e irmãs que já pediram oração aqui nos comentários também, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e ajuda-me a evangelizar. Compartilhe esta oração no Facebook, no WhatsApp, nos grupos de família e de amigos. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Fiquem com Deus, e até o nosso próximo momento de oração, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.